Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oliver Tech Vocês aí devem estar se perguntando o que está acontecendo com a sua conta no Instagram, certo? E a gente vem recebendo muitas mensagens aí com a seguinte pergunta Será que fui hackeado? Galera, calma, a gente vai estar te explicando aí agora o que está acontecendo E a gente adianta para vocês aí, certo? Que isso não está acontecendo só com você Está acontecendo aí com milhares e milhares de usuários do Instagram, certo? Então pessoal, antes de mais nada, peço que você deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal e ativa também as notificações, certo pessoal? Assim o YouTube vai estar te tornando um privilegiado E vai estar aí enviando todos os nossos conteúdos a você, certo pessoal? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo Então galera, isso aqui é apenas um bug, certo pessoal? Um bug no sistema do Instagram, certo? E muitas das vezes acaba aí te desconectando do aplicativo, certo pessoal? E como vem dizendo aí nessa notificação que você recebeu, certo? É realmente um erro, tá bom pessoal? E aqui a gente vai estar te explicando o que você tem que fazer, certo pessoal? Basta você estar aí acessando novamente a sua conta, certo? Normalmente, tá bom? Então pessoal, a gente está aqui na tela de início do Instagram, certo? E você vai estar aí colocando seu nome de usuário, e-mail ou número de celular, certo pessoal? Depois você vai estar colocando aí a senha, tá bom? Ah, mas eu não me recordo a senha do meu Instagram Então é simples pessoal, você vai estar clicando aqui em esqueceu a senha, tá bom? Então aqui para você estar resgatando a sua senha, você vai estar colocando o seu e-mail Ou o número de celular cadastrado na sua conta, certo? Ou até mesmo você vai estar colocando o seu nome de usuário Depois de colocar seu nome de usuário, você vai estar clicando aqui em continuar, certo? O Instagram vai estar localizando a sua conta, tá bom pessoal? Eu já consegui aqui estar entrando na minha conta aqui, certo? Sem estar precisando fazer esse procedimento, tá bom pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma aí Peço que você também me ajude, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, certo? A gente está aí numa meta de bater 40k de inscrito E você não vai te custar nada estar me ajudando nessa, certo pessoal? Então, dito isso, até o próximo vídeo